O que você sente ao ver coisas básicas, ensinadas a crianças na escola, serem contestadas hoje em dia, como, por exemplo, o absurdo da terra plana? E como fica a confiança do público na ciência com essas questões sendo levantadas? A terra é plana, professor? Boa pergunta. Eu, assim, na minha experiência, falar que eu fico triste é pouco, né? Eu fico indignado, né? Mas, na minha experiência, dentro de sala de aula, os alunos não trazem essa questão. Eu acho que as redes sociais potencializaram, para não dizer como um amigo meu diz, é palanque para maluco, né? Você tem no Brasil pessoas que defendem a monarquia, que só pelo fenótipo delas, pela cor da pele, se a monarquia voltasse no primeiro dia, ela ia estar acorrentada num tronco, certo? Então, por aí você tira um nível de falta de compreensão do que a pessoa está falando. E as pessoas que, né, eventualmente levantam a questão da terra plana, se você questionar de sala de aula, eu acho que é um grupo muito pequeno. Só que as redes sociais potencializaram. Bastante, né, cara? Isso rodou muito, né? Exato, parece uma gritaria imensa, entendeu? Então, acho que a rede social, ela potencializou a impressão que a gente tem de que isso está muito difundido. Porque não só foi esse tema da terra plana, é um conjunto de temas. E eu acho que os caminhos são dois. O primeiro é essa ideia de, não digo regular, porque isso deixa a galera empolvorosa, né? Regular a internet, rede social, ó, né? O desejo socialista comunista de... Mas tem coisa que tem que ser de fato punida. Porque as pessoas, elas não têm empatia, elas não pensam que, tipo, aquilo que ela está divulgando, uma fake news, ela vai ferrar com a vida da pessoa. Ela vai fuder, exato, ela vai fuder com a vida da pessoa. A pessoa pode ser assassinada por causa de uma parada, entendeu? Vamos pegar de um tempo que não tinha rede social. O Galileu, ele levou, acho que, 350 anos para ser... Para receber um pedido de perdão da igreja. Porque ele estava desafiando ideias, na época, né? Falando aí de terra plana, de se a terra era o centro ou não. 350 anos para reconhecer que o cara não estava fazendo nada mais do que o trabalho dele de cientista. E aí você dá um celular para um cara, está dentro de um avião, usando um monte de tecnologia que esses caras morreram para produzir. E esse cara tem o direito de falar o que ele acha. Sei lá, que a terra é plana, que a monarquia deveria voltar. Eu acho que ele pode falar. Agora, a partir do momento que ele passar de um limite que implicar na vida de toda pessoa, esse cara tem que pagar, entendeu? Então, eu acho que eu fico triste e indignado. Mas o combate é esse. E do outro lado, cara, é educação. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente tiver um sistema educacional estruturado, estruturado, eu digo, não é só jorrar dinheiro, não. É botar dinheiro, mas com qualidade, com avaliação, com método, certo? Por mim, o sistema educacional Brasil todinho seria federalizado. De onde a gente vai tirar dinheiro para isso? A gente vai tirar dinheiro, entendeu? O professor teria que ser obrigado a pesquisar todos. Porque, por exemplo, você está no estado ou no município, sua carreira não te paga, nem te exige que você pesquise. Na rede federal, sim. Cara, e a pesquisa muda tudo. Porque aí você vê o mundo acontecendo. Seu mundo não está ali paralisado, entendeu? Então, de um lado é educação. E do outro lado, realmente punir quem fala merda e que impacta na vida dos outros falando mentira, entendeu? E do outro lado, realmente punir quem fala merda e que impacta na vida das outras 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 Obrigado.